Calma, antes de o vídeo começar quero avisar que este vídeo foi feito à base de os clipes mais recentes que cada canal tinha e que eu sou novo na Twitch, por isso desculpem por ter não posto todos os streamers e por qualquer coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguém pode entrar clipista só com um alerta. Ai! Ok. Alguém é difícil de entrar clipista. Vamos lá. Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Diggle Power Obrigado Oh my god Que tiro mano Que f*** tiro mano Diggle digle digle Ele anda ai que puta Para ti posa light O que? Matei-o Clipem, clipem, clipem Oh my god Olha o gajo ali Omba Omba P*** Senta Como o cão queira Ui É Knock não Knock não Oh Que tiro puto Caralho Ai meu Oh 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 Faço um quinto desta merda Faço um quinto desta merda Oh Faço um quinto desta merda P*** de bala P*** de bala Olha meu teu gajo Sabe qual que é essa ainda mais alto impulsor aqui Não sabes? Arma, é madrigo Ai meu Ai Jesus Não está na verdade, que me deu E aí Olha quem aqui O Reman Ai meu Deus Ai a puta Tira o clipe a essa merda Vai nos cobertes gás? Não Vem nos cobertar Alguém estava na calia? Alguém estava na calia? Eu não sei na calia Alguém estava na calia? Eu não sei Eu ia apanhar o outro Eu não sei Eu não sei Eu não gostava de nada Eu não ia apanhar o outro Eu não ia apanhar o outro Ah mano é o outro Toca neles Fica para lá Fica para lá Batei um Batei um 10? Terima Eis Isso O que tu queres, garalho? Oh my god, puta, não acredito, mano. Estou bom em madeira. Partiu de um gajo. Que bala de sniper, mano! Que bala de sniper. 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 Que bala. Que bala de sniper. 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 Obrigado.